Olha só quem tá do meu lado aqui, o ilustre Gaúcho da Geral, muito obrigado por aceitar o convite de dar essa conversa pra gente aí. E cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu acho que o pessoal que te conhece na televisão ali, quer saber, qual é o nome verdadeiro do Gaúcho da Geral? É, Juliano. Juliano, então galera, seu Juliano aqui, Gaúcho da Geral. Cara, me diz uma coisa, como é que surgiu, como é que foi criado esse ícone que hoje é o Gaúcho da Geral? Tchê, foi o natural, porque eu sempre fui puxado ao estádio, sempre segui a tradição, sempre tive cavalo. E quando a torcida do Grêmio começou a mudar, criar um movimento novo de defender mesmo o regional, que na época até tinha muitas organizadas, né? Sim. E daí aqueles descendentes de organizada começaram a criar um grupo onde não tivesse ligação, tivesse ligação só com o Grêmio. Tivesse só... Só amor à camisa. Amor à camisa, não precisasse pagar mensalidade pra outro grupo. E não tivesse até a ideia, a princípio era, não cara, a gente não tem que usar a camiseta da organizada, a gente tem que usar a camiseta do Grêmio. Sim. A gente tem que dar esse dinheiro pro Grêmio. Tem que alentar o Grêmio, né? Exato. E daí quando eu criei todo esse movimento, e eu sempre fui mais na social, né? Com meus pais, porque eu era mais novo, tudo. Daí começou-se a criar esse movimento, e a gurizada começou a se juntar, e no intervalo começaram a cantar o Ino Rio Grandense, e daí eu comecei, pá, é ali que eu tenho que ir, né, tia? É ali que é o meu lugar. Tu já viu uma brecha pra... É, e daí eu comecei a chegar mais perto daquela gurizada. E daí, como eu tava sempre puxado, né, tia? Todo mundo... Ah, o Gaúcho, fala com o Gaúcho. Ou, virei referência também, né? Eu tô aqui perto do Gaúcho, no Olímpico, no tempo do Olímpico ainda. E daí pegou, né, cara? Todo mundo começou a me chamar de Gaúcho. Daí ainda começou a aparecer na televisão. E daí pegou, né, tia? De que cidade tu é? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Da Lomba Grande, zona rural do Novo Hamburgo. Me diz uma coisa, como é a sensação do rapaz lá de Novo Hamburgo, de repente, ao longo do tempo, se tornar um ícone? Porque hoje tu é um ícone do Grêmio, né? É impossível a pessoa não falar da torcida do Grêmio e não falar do gaúcho da torcida, né? Como é que é a sensação de tu ser um ícone do teu time do coração hoje em dia? Tia, é muito legal, porque eu amo o Grêmio, né, Tia? Então, e tu juntar cada vez mais amigos ligados ao Grêmio é muito legal, assim. Pra mim é um sonho, assim, porque quanto mais gremista amigo do lado do cara, melhor pra tudo, melhor pra viajar, melhor pra ir no jogo, é tudo, né, cara? Com certeza. E agora vamos fazer uma pergunta aqui um pouco mais polêmica, vamos dizer assim. O que aconteceu naquela vez lá, que ficou bem marcante, até vamos mostrar nas imagens aí, que deu aquela divergência com a Brigada Militar, o que aconteceu naquele jogo lá? Na verdade, é o que acontece até hoje, falta uma comunicação maior entre clube, torcida e Ministério Público. Naquele momento eu tava de muleta e não houve uma conversa certa pra me avisar que não podia entrar de muleta naquele setor e aconteceu o que aconteceu, né, Tia? E, mas tá tudo certo. Foi só um mal entendido, não? Foi um mal entendido, é, a gente, todo mundo me conhece, sabe que eu tô sempre ali pra torcer. Houve boatos que, ah, ele tava, ele levava a muleta pra brigar, nada, eu só tava naquele dia que eu tava machucado e aproveitei o momento pra botar a bandeira, que a gente sempre levantou a bandeira do Rio Grande em todo lugar que a gente vai. Então houve um mal entendido ali, o jeito da abordagem da Brigada foi truculenta, foi errada, mas eles admitiram o erro, deu, tá tudo certo, sem problema nenhum, tamo aí, não vamos frouxar, né, Tia? Não dá, né, cara, afinal uma castelhana é a essência do Grêmio. A gente já passou por tanta coisa, não é isso que vai nos abalar e muito menos desmotivar a gente de ir nos jogos, né, com certeza. Juliano, conhecido como o Gaúcho da Geral, cara, muito obrigado, que tu continue sendo sempre esse ícone da torcida, onde o pessoal olha, se inspira, né, que tu seja sempre esse cara, pô, não é só porque eu tô dando entrevista com ele aqui, um cara humilde, cara, foi um prazerzaste te conhecer, muito obrigado, só vou pedir pra te mandar um abraço pro pessoal do canal Vira Lata aí. Um abraço pra todos os ouvintes aí do canal Vira Lata, tamo garrado, é o Grêmio sempre, não vamos frouxar nunca. Com certeza, mano, muito obrigado, Deus te abençoe. Como vocês podem ver, eu tô bem acompanhado aqui com duas belas mulheres, tô aqui com a Jéssica, a bela da torcida, com a Júlia, a musa do Grêmio. Primeiro eu vou fazer a pergunta aqui pra Júlia. Júlia, primeiro, como é que é a seleção que é feita pra escolher a musa do Grêmio, né, a mulher que vai representar esse clube, toda, todo, enfim, todo esse clube gigante que é o Grêmio? Olá, oi pessoal, então, representando geralmente a torcida feminina, incentivando aí nos estádios. A seleção é o seguinte, a gente se inscreve no site do Grêmio, musadogrêmio.net, musadogrêmio.grêmio.net. E aí tem um período de seleção, o Grêmio seleciona as meninas, são seis selecionadas, a gente recebe um e-mail, vai até a arena, responde um quiz sobre a história do clube. Ah, tem toda, tem que saber ainda, não é só ser bonita, tem que saber ainda. Aí as três melhores no quiz passam pra votação dos sócios. Que legal, meus parabéns, o Grêmio tá muito bem representado, é uma bela mulher. E agora eu vou conversar aqui com a Jéssica, que é a bela da torcida. A mesma pergunta, como é que é feita a seleção pra ser a bela da torcida, se é voto popular ou se é pelo site, como é que é feita? Sim, pra se inscrever no bela da torcida, pra concorrer no portal da UOL, no site da UOL Esportes, tu faz a inscrição, eles selecionam 20 meninas pra ir pro site, aí essas 20, as 8 mais votadas vão pro júri interno da UOL, num programa ao vivo, no programa ao vivo eles escolhem 3 pra votação novamente, daí das 3 mais votadas, a mais votada é a bela da torcida, que depois concorre com os outros times do Brasileirão. Que daí sim, daí vai ter um cuir sobre a história do time, aquela coisa toda. É, como eu falei, não basta ser bela, ser linda, tem que saber a história do clube, né? Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, a mesma pergunta, como é representar esse clube? Qual é a emoção, qual é a sensação? A nossa emoção é uma coisa praticamente indescritível, é a primeira vez que tu vai no estádio, a primeira vez que tu acompanha uma grande conquista, a gente fica muito feliz, muito ilusoneada de poder representar um time desse tamanho, dessa magnitude, pra nós é uma honra muito grande, muito feliz, e a gente acaba até se emocionando, se sustentando muito no assunto, porque é uma coisa que mexe com o coração mesmo. E pra ti, qual é a sensação? Olha, eu vou te dizer que eu quis tanto isso, quando eu consegui eu nem acreditei, eu já ia muito no Olímpico, no nosso antigo casarão, agora eu sempre fui na Arena também, então assim, como torcedora, nada muda, a gente continua ali, né, Júlia, incentivando, alentando, gritando, xingando, se for preciso, mas a gente ganha uma responsabilidade muito maior, que daí tu começa a ser vista como representante da torcida, principalmente feminina. Então assim, o que a gente tenta é cada vez mais aproximar o torcedor, principalmente as mulheres do clube, e cada vez mais a gente tem notado que tem muitas mulheres fanáticas, indo na Arena, torcendo, tu olha Geraldo Grêmio, antigamente, bem antigamente, era a maioria homens, hoje tu vê muita mulher, e a gente fica muito feliz com isso, de saber que a gente, por um lado, ajuda nisso, nessa situação. É um incentivo bem grande. A última pergunta, desculpa incomodar vocês, mas a última pergunta. Agora, há uns dois minutinhos atrás, eu presenciei uma cena aqui, né, com essa moça, o rapaz veio tirar uma foto, foi baixando a mão, baixando a mão, ela ficou constrangida, levantou a mão. Vocês recebem muito assédio? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Então, geralmente, o pessoal respeita muito, respeita bastante, mas sempre tem aqueles que tentam se passar, ou que beberam demais, ou quer ser espertinho. Então, a gente lida como a minha amiga fez, a Jéssica. Se tentou baixar, a gente puxa. Se tentar de novo, a gente tem que ser um pouquinho mais rude, assim, mais firme. Com certeza. Como é que tu te sentiu ali naquela hora? Eu vi que tu ficou com uma vontade de dedar. Às vezes a gente fica meio nervosa com essa situação, né? A gente não pode ser grossa, a gente tem que falar com jeito, porque senão a gente fica como arrogante, o negócio assim. Com certeza. A gente não quer também ficar como arrogante, como a Júlia falou, mas assim, tudo tem um limite. Acontece, porque envolve bebida, a pessoa se divertindo, aquela coisa toda. Mas assim, dificilmente acontece. A pessoa normalmente vem até com com vergonha falar com a gente, daí a gente tenta deixar a pessoa mais à vontade possível. Às vezes a vontade até demais, que acontece. Aí, que nem hoje aconteceu, eu simplesmente levantei a mão ali, se acontecesse de novo, daí seria como a Júlia falou. Daí a gente já seria um pouco mais rude. E se não resolvesse, a gente tem o pessoal que vem com a gente no ônibus, que está aí para resolver esse tipo de coisa. Mas dificilmente acontece. Bom, pessoal, da minha parte era essa. Não sei se vocês queriam deixar algum recado, alguma coisa para o pessoal da Querte, o pessoal do Canal Vira Lata, querem dizer alguma coisa? A gente queria deixar um beijo mesmo para todo mundo. Não sei se a maioria é gremista, se é colorado, mas se não for gremista, apesar um pouquinho da distância, vão nos jogos, acompanhem o nosso Grêmio. E se inscrevam no Canal Vira Lata. Se inscrevam no Canal Vira Lata. Não só para os gremistas, para todo mundo que quiser acessar o... Canal Vira Lata. Canal Vira Lata. A gente vai ficar muito feliz. Um beijão para todo mundo. Dá-lhe, Grêmio. Galera, vocês podem ter certeza que o Grêmio está muito representado com essas duas belas mulheres aqui. Muito obrigado e mandem um beijo para o pessoal do Vira Lata lá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.